Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Busculativa Nós estamos caminhando aqui pelos trilhos aqui Na verdade eu nem ia fazer a gravação para o canal Mas está vindo um trem ali, vamos fazer uma gravação aí Beleza? Isso daí Deu burra, moleque Putz, cara, ah não Ah não, cara É bem curtinho o bichão Ah não, eu vou gravar aqui, cara Pô, cara, que foda, cara Que foda, cara Deu uma... Ah não, eu vou gravar aqui, cara Ah não, eu vou gravar aqui 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 O que é isso? Show de bola pessoal Esse pelo menos foi um pouco maior Essa aí pessoal Dois trens pro canal Eu vou Não ia fazer nenhuma gravação Mas tá valendo Se vocês gostam mais de vídeos Sobre trens Vou deixar aí embaixo Na descrição O link do canal As aventuras do Ele grava bastante sobre trens Beleza? Valeu! E aí 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 E aí